Pessoal, em média mil pessoas passam pelos nossos vídeos todos os dias, mas não são inscritas. Ajuda a gente com a sua inscrição pra você poder dizer que é um inscrito raiz. Ajuda a gente a bater a meta de 100k de subs, cara. É algo bem ambicioso, mas eu acredito que com a sua ajuda a gente chega lá. É isso, muito obrigado a todos e bora pro vídeo. Fui! Fala, reis e rainhas, tudo beleza? Bom, pessoal, hoje eu tô trazendo pra vocês, mais uma vez, o Retract, que não é mais Retract, tá, pessoal? O jogo mudou o nome, eu não sei pronunciar em inglês, então vou dizer em português. E o título do jogo agora se chama Desordem. Isso mesmo, pessoal, agora o título é Desordem. E lá no grupo de testers, pessoal, o desenvolvedor do jogo trouxe algumas novidades pra nós. Além disso, a atualização vai chegar tanto pra iOS quanto pra Android. Tanto na Play Store quanto lá na Apple Store. Isso é muito interessante, cara, vocês vão conseguir jogar o jogo em ambas plataformas. Não chegou ainda, tá? Tá pra chegar nos próximos dias, então fiquem à espera aí pra poder jogar esse jogo, porque o jogo tá top, cara. Tá top, tá cada vez melhor. E espero que o desenvolvimento continue em força total, porque agora já temos até trade, cara, no jogo. Além disso, pessoal, a gente já tem todas as roupas praticamente, tanto calça como camiseta, colete, capacete. Vamos ver o que tem mais agora. Tem bota também. Uma coisa que ele vai adicionar agora, pessoal, agora, vai ser luvas. Na próxima atualização, teremos luvas no jogo. Isso mesmo. Não tivemos alguma prévia de como vai ser as luvas, mas foi anunciado pelo desenvolvedor. Isso foi ontem ou anteontem, tá? Tem algumas coisas aqui que eu tô meio atrasado, mas foi ele mesmo que deixou. Vai tá passando print aí pra vocês agora. Ele também está trabalhando em um novo mapa e na otimização do jogo. Então, provavelmente, na próxima atualização, teremos um novo mapa e vai ficar cada vez mais leve. Porque o pessoal já havia pedido, pela questão da qualidade gráfica ser muito superior à maioria dos outros jogos, não roda na maioria dos celulares. Então, como tem uma galera que enche o saco falando que não roda, não sei o quê, que não gostou do jogo por causa disso, daquilo, ele abaixou a qualidade gráfica. Pra quem quiser tirar as próprias conclusões, ver meus primeiros vídeos do Retract e ver meu último vídeo do Retract, cara, tá muito inferior às últimas versões. Eu não gostei, tá? Sendo bem sincero, prefiro um jogo um pouco mais bonito, mas ele tá seguindo aí o que o pessoal pediu, né? A comunidade pediu, ele tá fazendo aí. Bom, espero que nas próximas atualizações fique cada vez melhor. Fiquem no aguardo aí de novas atualizações sobre lançamento na Play Store e na Apple Store. Quando lançar, eu estarei trazendo aí pra vocês como baixar, mas por enquanto só dá pra baixar por APK. Vou deixar o APK aí na descrição, mas se você quer aprender a baixar todas as novas versões de teste, tem um vídeo aqui em cima no card pra você aprender a como participar do grupo de testers. Então assista ele pra aprender a jogar todas as versões que saírem. Beleza? Muito obrigado a todos, não se esqueçam do like, se inscrevam no canal se não for inscrito. E é isso, muito obrigado a todos e falou! Fui! Fui!